Olá, bom dia! Nossa aula hoje é de História e nós vamos dar continuidade hoje na página do livro, a página 24, onde fala do Neolítico. Então, nós podemos observar foi o período subsequente que veio das grandes subdivisões históricas, então, aos períodos históricos, de acordo com a divisão dos períodos históricos que nós já vimos antes, o Neolítico vem depois, é o período subsequente ao Paleolítico. Então, vamos observar aqui, nós vamos ver Neolítico, Neo, Novo e Lítico, Pedra. Então, vamos começar a fazer a nossa leitura para a gente compreender. Há cerca de 12 mil anos, alguns grupos humanos começaram a fabricar instrumentos sofisticados. Então, aqui a diferença, lá no Paleolítico, opa, esse meu marca-texto aqui, dessa cor, não dá certo. Deixa eu só retirar, mudar a cor aqui. Vou mudar para um mais clarinho, pronto. Então, eles começaram a usar, a fabricar instrumentos mais sofisticados com pedras polidas. Antes, a gente lembra que era, na época do Paleolítico, era apenas usar instrumentos, fabricar instrumentos, né? Com pedras, apenas com pedra lascada, que já é com a pedra polida, e a se fixar em lugares onde havia facilidade de obter água e, consequentemente, mais alimentos. Então, nós vimos que o Paleolítico, desde o surgimento dos grupos humanos, né? Desde a pré-história, começa esse período que os grupos humanos se espalham e começa a ter o domínio do fogo e aí, assim por diante. E a desenvolver, a desenvolver, a começar a usar instrumentos feitos com pedra lascada. Agora, no Neolítico, nós vimos o quê? Que eles começaram a fabricar instrumentos mais sofisticados, né? E a obter e também procurar facilidade a habitar, né? Fixar, morar em lugares, a ficar mais tempo em lugares que tivesse mais facilidade de obter água e, consequentemente, mais alimentos. Nesse período, alguns grupos humanos passaram a caçar e a coletar frutos apenas em regiões mais próximas de onde tinha se fixado. Então, eles não começaram a coletar deles, ficavam ali próximo de onde eles estavam morando, né? Nesse caso, fixado mesmo ali, onde eles estavam habitando no momento. Eles foram, aos poucos, tornando-se sedentários, quer dizer, ou seja, permaneciam em um mesmo lugar. Quer dizer, então, nós vimos que é o contrário, o sedentarismo vem ao contrário do nômade. O que é ser nômade? Eles mudaram, não tinham moradia fixa, eles viviam onde tinha, mudando em busca de onde tivesse mais alimento, onde tivesse facilidade para coletar frutos. Já o sedentarismo é quando se permanece no mesmo lugar, onde tem moradia fixa, né? Onde eles permanecem apenas em um lugar. Os rios foram muito importantes nesse processo, não só por causa da pesca, mas também porque grupos de animais iam beber água e facilitavam a caça. Então, os rios foram importantes porque eles perceberam que eles poderiam pescar e os animais iam beber água, as caças iam beber água e facilitavam, né? Os animais iam beber água e facilitavam o processo de caça. As margens desses rios também ficavam úmidas e férteis após as chuvas e as cheias. Então, o que que acontece? Dessa forma, o que que acontece? Eles perceberam que esses rios, eles ficavam, eles ficavam úmidos, né? Então, próximo aos rios, às margens dos rios e ficavam férteis. Quer dizer, poderiam semear, começavam a semear, a depositar a semente ali e dariam. As plantas tinham, nasciam e cresciam e davam bons frutos. Então, a terra estava mais adubada, né? Terra férteis. Então, a terra era mais propícia à agricultura, né? A poder semear, plantar e colher. Dessa maneira, era possível plantar e colher, tornando habitáveis as áreas próximas dos terrenos cultivados. Então, ficavam ali próximos, né? Onde eles ficavam próximos daqueles terrenos que eles começavam a cultivar, a plantar. Todos esses fatores juntos, ao longo de centenas de anos, ajudaram no processo de sedentarização de muitos grupos humanos. Então, veja bem que um fato, assim, muito importante, é uma característica principal da sedentarização, é a questão da proximidade. A principal característica é a proximidade dos grandes rios, né? Que possibilitava a prática da agricultura. Então, a agricultura está ligada, né? A principal característica dessa sedentarização, a proximidade dos grandes rios, que facilitavam a prática da agricultura, né? Facilitavam a caça, a pesca. Então, contribuiu muito para a fixação desses grupos humanos. Mas, essa mudança não aconteceu ao mesmo tempo em todas as regiões do planeta. Muitos grupos humanos começaram a cultivar a terra muitos anos, muitos anos, muitos anos depois. Outros, mesmo plantando alguns produtos, mantiveram a caça e a pesca como atividade centrais. Então, assim, não foi um processo que aconteceu com todo mundo. De repente, todo mundo virou, passou a plantar, colher e passou a ser sedentário, a ter um lugar. Não, não em todos os lugares, não. Muitos demoraram muitos anos para depois começar a cultivar. Outros tiveram, mesmo que plantassem alguns produtos, mas tinham a caça e a pesca como atividade central para a sobrevivência. Então, não foi assim de uma vez, não mudou de repente, né? Aqui nós temos um mapa, onde nós podemos estar vendo... Aqui, ó, tá crescente fértil, esse aqui, ó. Essa parte de rosa, nós observamos aqui, ó, que é a parte, esse crescente fértil, que foi essa região onde começaram a desenvolver a agricultura próxima a esses... A grandes rios, por quê? Porque esses rios, eles tinham... Eles tinham essa questão da terra fértil, né? Então, nós podemos observar aqui os grandes rios, o rio Tigre, o rio Eufrastes e o rio Nilo aqui, mas onde nós podemos estar observando também, e o rio Nilo. Então, temos esses grandes rios, né? Que foram os principais, os mais importantes para esse processo. Aqui nós observamos aqui. Podemos estar observando esse mapa aqui. Ó, margem do rio Nilo com plantação de frutas, Egito, 2014. Então, nós podemos observar que já foi, já, assim, essa foto é mais recente, né? Contemporânea. E ela é, mesmo assim, ainda continua a desenvolver... Opa! Saiu aqui sem querer uma... Deixa eu pegar uma borracha aqui. E ainda é... Ainda até hoje é muito... A agricultura é um ponto muito forte nas margens desse rio, né? Agora vamos para a nossa atividade. Complete as frases... Complete as frases de acordo com a legenda. Aí nós temos aqui paleolítico e neolítico. Durante... Aí você vai fazer a leitura e vai começar a completar. Ó, durante um longo período chamado de... Ou neolítico ou paleolítico. Vamos continuar a leitura. A maioria dos grupos humanos mantiveram a forma de vida nômade. Então, nós entendemos o quê? Que no paleolítico é uma época que eles tinham a... Os grupos, eles tinham a vida nômade. Quer dizer, eles viviam mudando de um lugar para outro. Quando que eles começaram a desenvolver a sedentarização? A partir do neolítico. Nós acabamos de ver. Então, vocês vão preenchendo aqui. Durante ou... Os grupos humanos começaram a fabricar instrumentos mais sofisticados. Se nós voltarmos aqui, ó... Nós já vamos ver aqui, ó... Quando que eles começaram a usar. Então, foi nesse período aqui, ó... Neolítico, né? Nessa... Nessa... Grande marco histórico. Aqui nós temos, ó... Ou... Também é conhecido como idade da pedra lascada por causa de ferramentas feitas de pedra, né? Então, vocês vão preencher. Ou vão completar com paleolítico ou neolítico. Ó... No... Os grupos humanos começaram a domesticar animais e a praticar agricultura, né? Então, começaram a plantar, a colher e a domesticar animais. O que... Olha aqui nós temos essa outra atividade. O que é o processo de sedentarização? O que é... O que foi o processo de sedentarização? Então, nós observamos que é um processo que... É... Trata-se de um processo onde os... Alguns grupos humanos, né? Que não foram todos. Nós sabemos que não foram todos os humanos que passaram a ser sedentários. Eles começaram... Eles deixaram de ser nômade, né? E se fixaram em... Tiveram moradia, né? Tiveram... Fixaram numa moradia determinada. Então, eles passaram em um lugar determinado. Então, o que foi esse processo? Foi o processo em que alguns grupos humanos deixaram de ser nômades e passaram a ter moradia fixa, a permanecer num lugar, né? Não ter um lugar determinado. Observe o mapa da página 24 e responda as questões. Qual é a principal característica da região chamada de crescente e fértil? Então, nós podemos observar que... Olha só. Vamos voltar aqui pra gente ver... Observar esse mapa. Então, essa região, ela tem proximidades, né? Ela tem proximidade com grandes rios, né? E lá tem uma proximidade. Então, a principal característica é a proximidade com grandes rios que facilita, né? Ou que possibilita a prática da agricultura e facilita a caça e a... Facilitaram a caça e a pesca, né? Então, contribuindo para o processo de sedentarização. Então, qual é a principal característica da região chamada crescente e fértil? Qual é a principal característica? A principal característica é que ela está próxima a grandes rios, né? E ela está próxima a grandes rios que possibilitaram o desenvolvimento ou a prática da agricultura e facilitaram a caça e a pesca. Assinale a alternativa que apresenta o nome dos principais... Dos principais... Dos principais... Dos principais rios, né? Dos principais rios do crescente e fértil. Então, nós vamos ver aqui. Vamos pegar... A gente pode pegar pelo... Vamos voltar na página aqui anterior. Nós temos aqui rio Nilo, rio Tigre e rio Eufrastes. Aí, nós pegamos aqui. Vamos ver as opções que nós temos para marcar. Nilo. Opa! Esse aqui está certo. Amazonas. Tigre? Não. Né? Nós tem o rio Amazonas aqui. Nós voltamos... Nós sabemos que não, né, gente? O rio Amazonas fica cá na nossa região, no Brasil. Então, vamos aqui. Nilo, Eufrastes e Tigre. Nilo, Tigre e Amazonas. Nilo, Eufrastes e Amazonas. Então, você vai observar o quê? Tem Amazonas aqui. A resposta já está errada. Por quê? Voltamos aqui. Olha aqui. Nós não temos... Nós temos aqui, ó. Crescente e fértil. Rio Nilo, Tigre e Eufrastes. Então, aqui nós não temos... Essa região que hoje aqui, ó. Nessa região, o Nilo fica onde? Fica no Egito. Então, vocês vão ver o quê? Vocês vão ver muita, mas muita mesmo. Vão estudar muito sobre esse rio. A importância desse rio para as grandes civilizações, né? Isso vocês vão estudar. Eu sempre falo para vocês que vocês vão estudar nos anos finais. Sexto, sétimo, oitavo ano. Por aí, vocês vão estar estudando esse processo. E vocês vão se lembrar, né? Que agora vocês estão só conhecendo mesmo. De forma... Só para vocês terem noção. Mas quando vocês forem estudar a história específica mesmo, vocês vão conhecer todo esse... Todo esse... Vocês vão conhecer a importância desses rios. Então, essa é a nossa aula de hoje. Um beijo e até a próxima aula. Tchau.